Tu sofreu, o teu nível de sofrimento comparado ao teu nível da felicidade, ele é o mesmo? Ou a tua felicidade é muito melhor? A felicidade é muito melhor, não tem... Óbvio que a felicidade é melhor, eu sei disso, mas eu tô dizendo a profundidade do sentimento da tristeza de 90 a 94. Com a felicidade da conquista e da volta por cima. A alegria é única, é única. Ah, eu sofri, 94 sofri. Pra te ter uma ideia... 90. 90, eu fiquei das... Que nem a gente tá aqui, é das 8 às 6 da manhã, fazendo churrasco com meu pai, tomando, e eu falando pro meu pai, eu só preciso de mais uma chance. Eu não sei quando ela vai... Eu vou ter que estar preparado. Estourei meu fígado, estourei tudo, fiquei na cama, fui pra enjoir, fiquei mal, mas eu falei, eu só preciso de uma chance. E eu vou me preparar. E aí eu fui me preparando. E o mais interessante, quando eu fui convocado pra seleção depois, num jogo contra a Argentina pelo Parreira, eu tava machucado no Pescara. Aí eu fui no presidente e falei, ó, eu tenho que ir, presidente, eu tenho que ir. Ele falou, Dunga, eu não posso te liberar, tu não tá jogando aqui, como é que eu vou te liberar lá? E era um jogo contra a Juventus do Pescara. Aí eu falei, presidente, pai, eu tenho que jogar. O senhor arrisca comigo, presidente? Eu entro no campo assim mesmo. Aí ele falou, não, não. Se tu vai, vamos dentro. Que lesão era? Tinha um adutor. E aí eu fui jogar machucado. E eu me controlando pra mexer a perna, pra esticar a perna, pra tocar a perna. Aí, porra, nós ganhamos da Juventus. Me lembro até hoje porque o meu filho, o Bruno, ficou no banco de reserva naquele jogo. Fério? Foi na concentração comigo. E aí quando chegou 30 do segundo tempo, pá, nós tava ganhando. Falei, agora é hora de eu sair pra mim. Que eu tinha que viajar depois, direto, depois do jogo, né? Aí eu viajei, a gente foi jogar na Argentina e eu torcendo pra não me colocar. Eu tava na reserva, eu falei, não, tomara que não me coloque, né? Tomara que eu não me coloque contra a Argentina. Aí o Parreiro me colocou faltando 15, 20 minutos. E tu aguentou? Aguentei, aguentei. E tu essa lesão é a primeira vez que tu fala? Primeiro de ninguém. Porque é diferente. Na nossa época, tu não podia dar chance que tu não voltava mais. Que tinha outro no lugar. Não tinha outro no lugar. Não dá chance, irmão. Mas só pra pegar a timeline, aí tu segue sendo convocado. Aí vem o Romário e salva a classificação contra o Uruguai. Na realidade, eu fui convocado, né? Aí eu fui jogar o jogo contra a Venezuela. Porque o Brasil tinha perdido contra a Bolívia lá. Aquele frango do Tafarel, que foi a primeira ideia. Franco, com todo respeito, foi a primeira vez que o Brasil perde um jogo de eliminatória na sua história. E aí veio, joguei contra o Uruguai e aí me mantive como titular. Depois daquilo ali, a gente foi nunca mais saída da seleção. E o Parreiro sempre falou pra mim, olha, eu não jogo com dois volantes. Jogo com, tá? Eu, o Mauro Silva. O Mauro Silva. Mas eu confio em ti, se ele não jogar, tu joga. Só que o Brasil perdeu aquele jogo, aí começou a pressão. E aí teve que me colocar. E aí eu joguei contra a Venezuela, contra o Uruguai. E aí dei continuidade. Não saí mais da seleção. É que nem o Pêndulo. Os caras falaram, cara, não sei como eu bati, cara. Sei que eu fui lá e bati. Saiu porque a adrenalina tava lá. Eu nem sabia, né? O lance do Pêndulo é um negócio maluco, tá? Porque, tá, a gente tava ali, eu me lembro, né, das imagens. O que eu me lembro, assim, né? Que o Massaro bateu, a bola veio no meio. E eu peguei a bola e fui caminhando. Depois daquilo ali, eu não ouvi mais nada. Depois daquilo ali... Tu sabia que era tu pós-Massaro? Sim, sim, não, sabia, sabia. E então, quando ele erra, tu pensa, agora é minha vez. Nesse trajeto. O pior foi quando a gente acabou o jogo, assim, eu tô tomando água, eu tô sentado no banco e o Romário tá no chão e o Parreira vem pro meu lado. Eu falei, pá, vai me escolher, mano. Nossa senhora. Vai me escolher, né? Aí ele chegou... E aí, meu capitão? Eu falei, pô, como é que o cara me chama de capitão? O que eu vou dizer pro cara? Não, tranquilo, pode deixar comigo, né? Mas depois que ele falou, eu não respirei mais, não senti calor, não senti frio, não tomei água, não fiz mais nada. Fiquei ali, né? E aí, quando o Massaro bateu a bola, eu peguei a bola. E comecei a caminhar, né? E aí, começou a pensar, né? Bah, se eu erro depois de 90, os caras me matam. Não entram no Brasil. Meu Deus do céu. Ah, que peso, hein? Agora, se tu parar pra pensar, Copa de 90, que tu acabou de dizer, se tu erra aquele pênalti, cara... Eu vou te dar mais um dado que tu não sabe. Teve um jornal de São Paulo que já tinha a notícia, a primeira capa já tinha dado que o Brasil tinha perdido a Copa do Mundo. Que o Brasil não é habituado a bater pênalti. Já tava diagramado. Já tava, não. Já tinha imprimido, já. Tinha imprimido lá. E aí, deu uma confusão. Tanto é que o diretor da CBF deu um soco na cara do jornalista lá no hotel. Tu tá brincando. É, porque o cara veio falar comigo. Eu tava na escada do hotel. E o cara veio falar, o diretor falou... Ah, não. Vocês falaram. Deu um soco. Tu tá brincando, tia. E aí, pô, quando a bola entra... O mais legal é assim, quando a bola entra, pô, aí o volume do rádio aumenta, né? Se tu acorda... E aí tu fica cansado. Aí tu fica cansado. Porque tu... Eu lembro que tu... Tu meio que faz um assim e... Tipo, a minha parte eu fiz. Aí tu... E o mais legal, né? Porque Tafarel, eu e Branco. Três gaúchos. Todos gaúchos. Todos gaúchos. O... Tafarel, eu e Branco.